Ótimo trabalho naquela última batalha, Pikachu. Olha só quanta grana que ganhamos. Alguém... ajuda. Enquanto isso... Então, qual a nossa situação? A gente tá namorando ou tipo assim, sabe... Olha, eu não tô procurando nenhum relacionamento no momento. Você quer dizer não com uma mulher? Hehehe. Oh! Hum! Prepara-se para encrenca. Cala a boca, porra! Pikachu, pega eles! Pegue eles, assos! Ah, não! Vai, Monk! 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 Pikachu, choque do trovão! Ah, pelo amor de Deus! Monk, use ácido! Monk! Monk! Ha! Parece que não surtiu o efeito. Pikachu, choque do trovão! Pikachu? Pika! Pika, Pikachu! Pika, Pika, Pikachu! Você tá legal, Pikachu? Pika, Pika! Pika, Pika! Pika! Pika, Pikachu! Pika, Pikachu! Bom trabalho naquela última batalha, Pikachu! Maguízo e ácido! Paguelas e ácido! Bom trabalho naquela última batalha, Pikachu! Maguízo e ácido! Paguelas e ácido! Sexta! Ei, saia de cima de mim, eu sou um Pokémon! Sexta geração. Ei, e aonde você vai? Cara, sou tão sozinha. Não tenho me se a banga, Anderson? Não tenho. Sexta geração. Não tem me compara, turquia. Não tem me compara, Cap purchase, deonge a gelada, gravas e vej pets. Ahn... pode ficar com ele.